Ainda tá aqui Zica do Pântano E quem pediu tanto, 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 tanto O meu parceiro Marque, olha aí, né? Prazer esse método aí Da cabeça do urso, galera É, quem já sabe Corre lá, faz lá, que é da horinha, entendeu? E se você tiver um traje legal, galera De frio, beleza? Vou pegar aqui o meu traje de frio Papizeira Só tenho dois Não é esse não, calma aí Só tenho dois Um, dois, três Aqui, ó, beleza? Ó, meu traje de frio É esse aqui Eu deixei assim, vermelhinho, tá? Porque tá personalizado, tá com chapéu vermelhinho Tudo bonitinho Tranquilo, galera Traje aqui pra quem todo mundo já sabe aí É, esse método Né? É É simples, galera Vocês, você já sabe Você que não sabe Fácil, galera Você precisa estar no seu acampamento Certo? E o chip aqui, né? O chip aqui O carinha aqui Né? Que fornece os bagulhos pra você aqui, ó Entendeu? Ele precisa estar com esse traje aí do urso Certo? Vou mostrar aqui pra vocês Eu preciso estar com esse traje aí, ó Certo? Ah, mas como eu consigo esse traje aí? Galera, aqui, ó Traje do Clips Clips, né? Clips? Não sei Deixa aí nos comentários aí Como eu posso falar direitinho aí Beleza? Então, o traje padrão que vem É, geralmente, pra quem tá começando agora Ou pra Quem já sabe Pra quem ali tá na metade do nível ali, né? Uns 60, por ali É, ainda não comprou Ainda, né? Não pegou a promoção, né? Teve uma época que a Alckstar colocou aqui as promoções aqui Temo do acampamento e tudo bonitinho Certo? E pegou aqui o O bagulho do traje também Tá? Galera, o traje você tem que comprar É o último Se eu não me engano, galera Ele é 10 moedas de ouro Tá? 10 moedas de ouro Pô, Rafa 10 moedas de ouro? É, mano Se você quiser tá adquirindo a cabeça de urso É 10 moedas de ouro Eu pretendo, assim Eu acho que a Alckstar ainda vai colocar Né? Esse Esse chapéu do urso aí, ó Certo? Pretendo Porque ela colocou do guaxinim Certo? Então é provável que ela possa trazer os outros Outros chapéus aí Que tem a cabeça dos animais Beleza? Então se você não tem É simples É só vir aqui, ó No tema do acampamento O último lá Traje no último Ali, ó Sobrevivência 2 Certo? Esse aqui, ó 2 Tá? Que é 10 barrinhas de ouro 10 barrinhas de ouro Certo? Eu já adquiri ele aqui E a Alckstar Como você pega ele É simples, galera O que você vai mudar? Você vai mudar a localidade Do seu acampamento Entendeu? Isso aqui, galera Pra quem não sabe Que é um bagulho legal Sabe? Um bagulho interessante Você muda Só que como você vai fazer Pra pegar? Galera Você vai precisar Derrubar ele, entendeu? Tipo, ele vai desmaiar Certo? Você vai passar o cavalo Perto dele Empurrar ele com o cavalo Certo? O que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui E vai mudar aqui, ó Acampamento Certo? Localidade Tá pequeno Aí você escolhe lá Onde você quer Vou deixar aqui Meu Lemoneiro Aqui Lemoneiro Beleza? Eu vou deixar o meu aqui Porque é ali em Rhodes Entendeu? E ó Custa dois dólares Tá? Dois dólares Ah, como você conseguiu Tão dinheiro? Galera Jogando missão Certo? Fazendo Os grits Que aparecem aí Os bugzinhos Entendeu? Faz lá Tá? O ouro, galera Também Entendeu? Fazendo desafio diário Faz desafio diário, galera Você vai conseguir fazer Um bom dinheiro em ouro Entendeu? Então economiza o ouro Tô economizando o ouro aí Porque Futuramente A Rockstar pode até colocar Uma DLC da hora aqui Você precisa comprar com ouro Então Você já tem um ouro Certo? Então já aproveita aí Peço pra vocês Arrebentar o dedo No like Se inscrever no canal Tamo junto Beleza? Deixa o comentário lá embaixo Galera Vamos arrebentar a marca Sem like aí, galera Pô, mano Dá aquela força, mano Não só basta visualizar Eu quero agradecer A todos que estão assistindo aí Beleza? A todos os inscritos também Tá? Se inscreve no canal Deixa aquele like pesado Beleza? E bora pro vídeo Compartilha com os amigos No Do grupo do WhatsApp Ative o sininho Das notificações aí Comenta aí embaixo O que vocês querem Que eu trago aí Entendeu? O meu parceiro O Marqueiro aí Que pediu esse método aí Poucas pessoas não sabem Então tô trazendo aí Beleza? É simples, galera Ó Eu vou mudar aqui E vou apertar Certo? Agora Eu vou esperar o acampamento Mudar de localidade Pronto Esse acampamento Não é meu mais Certo? Ó lá Ele vai levantar O que você vai fazer? Vai passar pra barrilha Até passar o xizinho Certo? Deixa eu levantar Ó Pouco de vez, galera Então você tem que Ter paciência Aqui, ó Até ele desmaiar Vou mostrar o xizinho Tá vendo? Ó Ó Passa o xizinho nele aí, galera Método Tá a hora, galera Você pode levantar Sair daqui Eu vou esperar ele sair daqui Já tá machucado já Tá vendo? Você pode sair Você... Entendeu? Ó lá Ele ficou daquele jeito, galera Sinto, galera Então já peço pra você Arrebentar o dedo no like E se inscrever no canal Beleza? E tamo junto, galera Ó O chapéu caiu, ó Ó lá Ele não some Você joga ele aqui, ó Entendeu, galera? Fácil, fácil Da hora Topzeira funcionando Ó Combinando, ó Combinou, ó Tá vendo que topzeira? Mano Então já arrebenta aquele dedo no like Se inscreve no canal Você ainda que não é inscrito aí, ó Se inscreve no canal Porque, mano Tá funcionando O Grit Fácil Funcionando Aproveita Deixa o like, beleza? Tamo junto Entendeu? Então eu quero mandar um salve aí Entendeu? O meu parceiro aí Do canal também Que tá dando aquela força Dando a moral aí Ajudando o canal a crescer Se desenvolver mais O KS Gameplay Vou deixar na descrição do vídeo aí Beleza? O canal do meu amigo também Galera Se você ainda não é membro Do Velha Guarda BR Tá? Se inscreve lá Deixa o comentário lá no Facebook Tá? Você que joga na plataforma Do Xbox One Quer ser um membro Do Velha Guarda BR Galera Muda lá o seu bando Vai quem sabe aí Nós encontra vocês aqui, ó Do Velha Guarda BR Pra você ver, ó Já tem Quatro carinha aqui, beleza? Então aqui, ó Já tem o meu parceiro Maquiole Né? Aqui, ó Quero ver aqui, ó Maquiole aqui, ó Maquiole aqui Certo? Pronto Maquiole tá certo Meu parceiro Ailton Eu e o G Games também Até lá o G Games também Se inscreve no canal Do G Games lá Deixa o comentário lá Beleza? G Games lá Tá? Tamo junto Beleza, galera? Então galera Se o vídeo de hoje Não é muito extenso Não é muito bom Tá? Fazendo esse métodozinho Bem louco aqui pra vocês, ó Pode ver a cabeça do urso Topzera Tá, galera? Me perdoe aí, né? A qualidade do áudio Né? A imagem também, tá? Se der um bugzinho aí Pra não trabalhar Pra melhorar mais aí Pra você Beleza? Galera Vou marcar direitinho Pra vocês aí, tá? Assiste nós no mix Tá? Você que joga no Xbox Lá, lá Assiste nós no mix Lá, tá? Vou trazer uma live aí Se tiver um confronto aí Então assiste lá Vou comentar Pra você deixar no Face A Rafa Lima No Face Segue eu lá no Face também Beleza? Tamo junto Fechou? Então se você ainda não é inscrito Na página do Velha Guarda BR Se inscreve também Lá no Face também Beleza? E tamo junto, galera Vai lá no meu canal No canal do KS Glam Player Também KS Glam Player Tamo junto, parceiro Beleza? Então é isso, galera Ó, facinho Beleza? É só você adquirir lá O traje lá E tamo junto, galera Beleza? Quero que vocês fiquem com Deus Pra ter um ótimo final de semana aí Beleza? Trouxe esse vídeo rapidinho aqui Só pra vocês Beleza? Papizeira Vou trazer mais métodos pra vocês Aí tem um método mais da hora aí Né? Os caras tão trazendo métodos Complicar a sussuarana aí Fácil Você que tá com nível baixo Beleza? Então vai lá Aproveita lá, mano Beleza? E tamo junto, galera Fiquem com Deus Muito obrigado Beleza? E é nóis, galera Fui Fui Tuba Deixa Me like Se inscreve No canal Tô Júlio Vale Fui Fui Fui